Meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teorizo e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais Que eu não chorei 18 vezes, 18 natais Que depois do meu 18 pra... Uma vez eu colei na sua quebrada Só que ele tava com a panela armada Olha só, tô no adianto Amigo, você fica ali e você no outro canto Aê, isso é feio, trazer torcida na batalha Calma, calma, não é o recreio Aê, meu parça, meu aliado Hoje na batalha, você tá desgraçado Aê, qual que é, amiguinho? Descolei seu vulgo LC, colocaram linguiça no seu cozinho Prestar atenção, assim, eu faço improvisação Aê, irmão, melhor Aê, muito boa noite pra nós, certo? É essa mesmo? É essa mesmo? Aham, aham, yeah, yeah Satisfação, muito boa noite, certo família? Aê, 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 esse jeito aí Aê, 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 esse jeito aí MC frustrado, não passa de um boroca Sem humildade nunca vai admitir uma derrota Você tá ligado a rima em brasa Admite que você pagou dois busão pra ser espancado na minha casa Seu trouxa, você é visitante Você tá ligado no rap que você é amante Porque você não tem ritmo e poesia É liceo lírico Você só vem com pederacia É muito feio, não sabe interpretar Porque cada rima o sentimento que vem pra falar Porque o mano quer zoar meu vulgo A foita Quer zoar meu vulgo O cara que tem o vulgo de moita Para com essa coisa Eu gosto perto com a caneta Você pode ter até o moita Só que esqueceu da porra da treta Cê tá ligado eu vou fazendo o cristalinho de boa Colou de Osasco Mas perdeu viagem à toa Cê tá ligado eu rimo na batida É tipo contra fluxo Cê vê que sua viagem é só de ida Eu vou rimando e traz batida pesada Cê tá ligado o cleque As rima clique e cleque é embaçada Encostou na minha quebrada Pagote famosinho Mas seus likes não valeram nada Para Tio que eu te espanquei tio Pode crer que o verso eu sou versátil Mas o moita chegou suave Tomou o pau do LC E ficou lá na bad vibe Não dá Cê tá ligado meu mano Eu só abaixo Não foi o Santa Cruz Foi minha quebrada E se quiser lá eu também te dou um esculacho Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mas eu tô ouvindo lá Mas eu tô ouvindo bem Cá que você tá alegre Oda 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 Se Vai tomar no seu cu Vai pra casa jogar baleia azul Sou valentão pra caralho Tô na batalha Mas tô protegido por meu pai Não me acompanha Frustrado eu que venho pra batalha com a minha mãe Ó mamãezinha Eu perdi hoje Dá aquela acolhida Não chore nem mama Vai se fuder Você perde reclama Aí meu parça Olha só Em brama Isso é batalha na TV fama Tá sabendo muito da minha vida Você é MC ou você é uma rapariga Cê é povo em ás de 24 horas Acha que cuidar da vida dos outros é da hora Terceiro 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 Você quer votação? É quente aí família MC pediu votação Vamos pra votação Barulho pra quem gostou Nas rimas do LC Barulho pras rimas do Moita Mais uma vez Grita pra um só LC Moita Boa Boa Tá muito bom É hora de chorar É hora de chorar É hora de chorar É hora de chorar Terceiro 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 Não Isso aí começa Aê família Terceiro round LC começa E eu quero ver Quero ver Dogma Solta o beat mal Dogma Dogma É aquele que tá a banguela já. Eu colo com a minha mãe mesmo, pode crer, eu tenho um amor paterno e cada rap vai ser pra ela que eu vou fazer e não pro Cê tá ligado carai, moita muito feio lá no berçário abandonado pelo pai. Demorou, a mima rima não embrama, você ama sua mãe, mas sua mãe não te ama. Maluco, presta atenção, sou desgraçado, oh teus rios, quem nem é visto nem é lembrado. Quem nem é visto nem é lembrado, só que você toma um boi, cê não foi visto nem lembrado, então lembrado cê nunca foi seu lixo. Cê tá ligado, eu te boto na Santa Luz, na aldeia, na Roosevelt ou na LED, se quiser cê toma um boi no Santa Cruz. Ah, vai se fuder na moral, eu vou falar as ideias que é mil grau. Ae moleque, eu uso meu raciocínio, eu sou lembrado na favela, não nas porcaria dos seus condomínios. Fala muito de quebrada né, não no proceder. Cê colou na minha quebrada. Tipinha, quem apoiou logo foi você, vem pagar de condomínio se pá. Eu tô tipo de leve, hoje eu que te chuto do quinto andar. Ae, maluco seu arrombado, que mané de leve, minha bicuda no seu rabo é pesado. Ae, se fuder cuzão pode parar, que essa rima fraca eu te jogo do quinto andar. Ae, familiar, vamo pra votação. Barulho pra quem gostou das imãs do LC. Barulho pra quem gostou das imãs do Moita. Moita levou, moita pra quem gostou das imãs do LC.